meu bom Jesus da minha alma USH! USH! só pra cara desse Milton né? meu deus querido, eu não queria fazer isso contigo, não hoje né Willison não guria, meio dia de um domingo ele tinha que vir mandar eu consertar peixe só pra tua cara rapaz eu aqui bonitinha cheirosinha pra descansar onze horas da manhã ele vem pra mim ai Dete, faz um pecinho frito que vem visita almoçar aqui em casa quem visita? tua mãe? que ela tança, tua mãe é visita desde quando? tua mãe é indesejada nessa casa meu deus, deus que me perdoe meu to pecando, mas aquele lá é um Íribu é uma entisicada, enfesada não, se ainda ela sentasse na mesa fizesse um elogio, poça Dete poça, obrigado nossa Dete, gostoso só reclama guria, pozozi eu vou consertar mas se ela reclamar, ela vai falar um pio da minha comida eu falo, come merda que é isso que tu merece come bosta suas excomungações olha aqui guria, peixe congelado tirei a gola do congelador não, só pra cara do Milton mesmo né vai pra lá, que eu to consertando o peixe se tu vier pra cá agora eu toque ele congelado em ti também só to virada num alho olha aqui guria, isso aqui é curvina, não é peixe tu fazer frito a peixe tu fazer com calma eu devia enfiar isso aqui em télio na gola da tua mãe tá? aquilo não é uma sogra aquilo é um surucucu aquilo é o timbinga encarnado na terra só sabe botar defeito fala mal de mim por trás venenosa que ela é aquilo é um bicho de cabelo guria, um bicho da goiaba não, eu nunca vi tá pra nascer mais demônio que a mãe do Milton cala de boca vou consertar merda vai lá no seu gag marca 5 miosos que se a tua avó não quiser é ela que vai lá cozinha vou consertar vou consertar merda olha aqui a minha saia de escama ah 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 tas tolo ah 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 bobiça oi xeiro é adete ei, só te liga tá tas aí moscando boca de bomba ta chegando a data do meu show não fosse comprar o ingresso ainda gente que isso é só um absurdo é os últimos show ei é os últimos show de 2016 ó te liga dia 15 de outubro that in joinville pela última vez no ano tá somente conto segunda sessão a venda que a primeira já esgotou né querido cês sabe que é ligeiro então passa na loja zelinha baby ou na target idiomas no centro garanto o teu tá dia 12 de outubro dia das crianças bota lá no silva sabes o bailão tá nervoso vai no silva bota lá tá 20 pilinha mais um brinquedinho novo para nós doar para as crianças calentes tá bom meus sabores os ingressos estão a venda também é só olhar aqui em cima na postagem é o isso e aí tu vai saber onde compra e dia 5 de novembro tem o que tem o que o ilício Itajaí guria ei conseguimos mais uma data aqui na cidade vou sair dos cordeiros vou lá pro centro com vocês tá ingressos à venda na bilheteria do teatro municipal Itajaí e fica de olho na página que as datas da turnê de natal show inédito já estão vendendo é só conferir aqui na página que vocês não sabem onde compra é bom um beijo meus amores a Dete ama vocês ó leva a família toda para rir que a risada eu garanto tá pode criança pode tudo censura livre um beijo meu e do ilício não em mim não é um ilício né eu não tenho noço mas assim tem coisas que tem que ter limite tentei tentei bosta as a play a USP a 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 Legenda Adriana Zanotto